Mas antes, quero só lembrar que Presidente Dutra vai sediar a primeira Agrodutra. É isso mesmo, Agrodutra. E hoje, quase não sai, Agrodutra. Hoje vai ser o lançamento, vai ter um coquetel para este evento que vai envolver três dias em Presidente Dutra com a questão da agropecuária, da exposição agropecuária. E o Magno Moreira, que é presidente do Senar em Presidente Dutra, falou com a nossa equipe de reportagem sobre esse evento. Vamos ouvir o Magno. Pronto, é um evento que vai marcar a história de Presidente Dutra, vai marcar a história do agro aqui em nossa região, porque toda a sociedade, todos os produtores rurais já nos cobravam. Era uma cobrança também que vinha lá de cima, do próprio Senado, da FAEMA, da Federação. E agora nós arregaçamos a camisa, tomamos parte nisso e fizemos frente a topar mesmo para fazer e fazer bem feito. E hoje estivemos aqui na Câmara Municipal de Presidente Dutra convidando todos os vereadores em peso para estarem conosco amanhã, que vai ser o evento da solenidade oficial, o lançamento oficial da Agrodutra, que irá acontecer dias 30, 31 de maio e 1º de junho, no Parque Montana Pneus. E de já já quero convidar toda a população da cidade de Presidente Dutra e da circunvizinhança para estarem presentes lá conosco. Amanhã a solenidade acontece no prédio da prefeitura? Sim. Amanhã às 19h30 a solenidade vai acontecer oficialmente aqui no prédio, no auditório da prefeitura. Vai ter várias autoridades, secretário de Estado da Agricultura, seu Flávio Viana, Raimundo Coelho, presidente da Federação e muitas outras autoridades, o prefeito Raimundinho e todos os vereadores que aqui participaram dessa reunião de hoje, todos vão estar amanhã presentes nessa nossa solenidade. Como surgiu a ideia de se fazer esse primeiro Agrodutra, ou seja, essa primeira exposição agropecuária do Presidente Dutra? Essa é uma logística que o Sena já adota em todo o Estado do Maranhão, como no Brasil todo. Quando nós assumimos a presidência do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Presidente Dutra, foi uma meta que foi estabelecida para nós. Assumimos em 2022, e desde 2022 devia ser cobrado por essa organização. Esse ano, nós conseguimos, com o apoio do Executivo Municipal, com o apoio da iniciativa privada e de todos os expositores, como também os associados do sindicato, que também tiveram em peso conosco nessa organização, a Secretaria de Agricultura, através do Ronaldo Mello, também está de parabéns. E com toda essa união de forças, nós estamos concluindo esse processo. Então, essa exposição vai contar com estandes, com a amostra ao público em geral? Sim, sim. Já temos fechado Mardiza, temos fechado Lavro ao Norte, que é Jundi, temos fechado também Amutu, que é a New Holland, e vários outros expositores que vão estar também conosco, expositores de gado, de Nellore, expositores de insumos agrícolas, todos eles vão, de drones, expositores de drones, enfim, toda uma cadeia que vai envolver o agro. Mas, para quem quiser ainda apresentar, junto a essa exposição, ainda há espaço? Sim, um pouco. Ainda tem. A gente ainda tem uns três estandes para vender, mas a procura está muito grande. Inclusive, hoje, ao chegar aqui, já tive uma notícia maravilhosa, que uma expositora muito grande, de repercussão nacional, nos procurou. nos procurou. Então, isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Isso mostra que nós estamos no caminho correto. Maravilha. Então, está aí o primeiro Agrodutra, essa feira do agronegócio aqui em Presidente Dutra acontecendo. Hoje tem o coquetel de lançamento, participação das autoridades do Estado neste segmento. vão estar presentes lá no auditório da Prefeitura, hoje à noite, a partir das 20 horas. E esse coquetel de lançamento. E adivinha onde é que eu vou estar nesse horário? Hein, Sérgio? Lá. 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 Maravilha. Magno, um abraço para o grande Magno, presidente do Senar, presidente Dutra. Muito obrigado aí pelo carinho. E é uma iniciativa que vai dar certo, sim, porque é uma região que o agronegócio também acontece e funciona, essa região central do Estado. Então, é esse primeiro, essa primeira feira agropecuária em Presidente Dutra, do agronegócio, desculpa, do agronegócio em Presidente Dutra, acontecendo então. E, com certeza, resultados positivos.